Juntos enxergamos Só pra gente fazer segunda-feira, velho Já começamos bem Aí na sexta a gente vai fazer pocketbook A gente já tá se dançando aqui, né? O lugar dela bate a mão E bate pé Bate pé A gente é o quê? A gente é feliz Qual o dia? Qual o dia do setor? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Bate pé Bate pé Estamos ao vivo no Instagram Oba! Ao vivo na plataforma Oba! Eba! Olá pessoal! Olá, olá! Bom dia, bom dia! Uma ótima segunda-feira pra todos nós Uma ótima semana pra todos nós Essa é uma segunda-feira que eu chego muito feliz Porque eu saí de um treinamento sensacional Renovador, transformador Então quando eu saio desse treinamento Eu começo a semana assim, ó Até sem voz, só pra vocês terem uma ideia E aí é muito interessante que o livro que a gente vai conversar hoje Fala sobre grana, né? Ai, Lili, então nós vamos falar sobre como investir o dinheiro e tá, tá, tá Você vai me dar dicas? Bom, é muito congruente com o que aconteceu comigo no final de semana Ele fala de investimento Ele fala de investimento num lugar ou numa situação ou numa parte da nossa vida Que é sensacional, que é o investimento em capacitação Investimento em treinamento, investimento em você Investimento em você se observar e enxergar E esse investimento pode ser feito também no que diz respeito à grana Então a palavra de hoje no nosso pocketbook é Capacitação, treinamento, observação Pra você ficar rico Então você pode se capacitar, treinar E também pra ficar muito mais esperto Hoje é pra ficar rico O nosso pocket é pai rico, pai pobre Então olha só Se vocês estão achando minha voz um pouco mais grossa Um pouquinho mais fanha É que eu também fiz um treinamento É muito forte A gente acaba gastando um pouquinho de voz E também eu fiquei um pouquinho resfriada Porque o tempo aqui na nossa cidade tá muito doido Eu estive em Barbacena também no final de semana Estive alunos meus aí da Unipac Obrigada pela participação Obrigada por vocês estarem aqui E pela oportunidade de falar sobre comunicação verbal e não verbal Então, pai rico, pai pobre É o tema do nosso livro de hoje Bora lá Ó, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro Você tem dificuldade de gerenciar suas finanças pessoais? Eu tenho, viu? Tô aprendendo agora, graças a Deus Você já pensou em adquirir conhecimento Para alcançar a tão sonhada independência financeira? Você já pensou nisso? Você já pensou que dá pra você treinar? Dá pra você se capacitar? Pra você ficar rico? Mentira, Lili É impossível isso Pra eu ficar rico eu preciso ter dinheiro Eu preciso ter muito dinheiro Se eu tiver muito dinheiro eu sou rico e ponto Não Se você treinar Se você se capacitar Você consegue Você consegue ficar rico Isso é o que esse livro conta pra gente E é o que esse livro mostra pra você Ele é indicado pra quem? Pra mim, pra você Pra todas as pessoas Que querem entender como funciona o dinheiro no mundo Como trazer mais dinheiro pra gente Como é que é ter mais dinheiro Bom, no nosso país Qual que é a regra? Trabalho muito E aí eu vou ter dinheiro Ok Você pode trabalhar e ter seu dinheiro Mas a regra é diferente Não é trabalhar muito para ter dinheiro É trabalhar para ter muito dinheiro E colocar o dinheiro pra trabalhar pra você Só que nós No nosso país Boas Não Boa parte do mundo, né? Nós não entendemos como isso funciona Porque nós não aprendemos isso Nós temos uma crença Relacional ao dinheiro E ao trabalho Muito distorcida Eu vou conversar um pouquinho sobre isso aqui Não é o foco do livro Mas eu sempre trago o meu diferencial Eu sempre trago um olhar diferenciado Acerca daquilo que a gente está conversando Não importa, tá? As nossas crenças nos limitam Principalmente no que diz respeito ao dinheiro A gente vai falar sobre isso E é um livro indicado também Para os interessados em aprender Como os ricos ficam ricos E como alcançar a liberdade financeira É possível, Lili? Bom Em alguns pockets que eu tenho lido aqui Alguns resumos Alguns trabalhos que eu tenho feito aqui na Voito Muitos autores dizem o seguinte Não é só possível Como muita gente já fez isso E tem feito isso Nós temos um pocket Que eu não sei se a gente já conversou sobre ele aqui Mas talvez a gente vai conversar Do negro Que ele explica Que é o Primo Rico Que tem até um canal no YouTube E ele fala de uma forma tão tranquila Que você fala assim Uau, eu vou começar a fazer Então Quer ter tudo isso? Então fica comigo que nós vamos conversar No final tem presentinho Mas você fica aqui comigo Que hoje a gente vai mostrar A obra Vamos falar sobre os principais Ideias discutidas Vamos colocar como aplicar na sua vida E vamos trazer algumas considerações finais E é claro A minha observação As formas como eu analiso A forma como eu enxergo também esse livro Só que eu quero discutir com você também Ok? Você pode ficar comigo? É um convite super especial Mas se você não puder Não tem problema Opa, todo esse material aqui Todo esse conteúdo Fica aí Disponível pra você Se você é aluno premium da Voito Se você não é Torne-se Porque além desse material Você vai ter acesso a muitos outros Como por exemplo 500 conteúdos educativos Cursos à distância Com certificado Todos os pocketbooks Ok? Agora se você pode ficar comigo O convite é mais do que especial Pra você bater papo Troca ideia Vai Manda aqui pra mim Na sexta-feira fizemos um ao vivo Super interessante Foi sensacional A participação das pessoas A sua participação É que faz a diferença Aqui no nosso trabalho Porque eu venho trazendo aqui O que eu penso O que eu li O que nós trocamos de ideia Mas quando você acrescenta Aí fica sensacional Então a sua participação é importante Estamos ao vivo no Facebook No Instagram E também na nossa plataforma Chega de falação Porque a gente quer ficar rico Não quer? Hã? Então a gente não pode perder tempo Porque tempo é o que? Tempo é dinheiro Mas tempo bem gasto É o que nós vamos aprender aqui Gente Essa obra É de 1997 O livro O Pai Rico O Pai Pobre Fornece diretrizes Pra conquistar a liberdade financeira E mostrar a importância De um mindset Gente Dá uma cabeça De um pensamento ambicioso Sem crença limitante De que dinheiro É só pra gente rica Que dinheiro Que dinheiro Não traz felicidade Que dinheiro É nananá Que dinheiro é isso Que dinheiro é aquilo Que dinheiro é aquilo outro Então é mudar Você consegue conseguir Os seus objetivos também Você consegue atingir Os seus objetivos também Aqui ó Tá aqui na nossa cabeça Fechou? O Robert É um investidor E empresário Um empresário Com patrimônio estimado Em pouquinha coisa Viu gente 80 milhões de dólares Ele tem uma marca Que é o Rich Dad E já publicou Mais de 15 livros De autoajuda financeira A Sharon É uma contadora americana Autora Empresária Investidora Palestrante motivacional Ativista De alfabetização financeira E filantropa Então todos eles Vão conversar conosco aqui Mas nós já temos participação É só pedir que vocês vêm Muito obrigada Viu? Samuel Não entre na corrida dos ratos Ô Samuel Nós vamos falar sobre isso aqui Esse livro é o número um Pra quem quer entrar No mundo dos investimentos A corrida dos ratos Semana passada Samuel Eu tava com a cabeça Meio doida Fui caramba Por que que eu tô sentindo Algumas coisas Que fazia tempo Que eu não sentia Com relação ao meu trabalho Com relação a empreender Com relação a investimentos Lendo esse pocket E também o livro Eu estava entrando Na corrida dos ratos Olha que engraçado Samuel E eu tava entrando Na corrida dos ratos Comigo mesma Olha que estranho Não é porque eu vou explicar O que que é Mas eu tava trabalhando demais Sem observar Onde eu podia Conquistar mais Não é isso? A gente vai falar sobre isso O Pablo fala o seguinte A forma como agir Nas suas ações A forma como agir Nas suas ações Flávio Augusto Fala muito sobre isso Flávio também fala Muito sobre isso Como você agir Nas suas ações É isso mesmo Muito obrigada pessoal Continue participando Aqui Falem pra mim A voz tá muito ruim Se estiver muito ruim Vocês falam que eu vou Ou fazer mais fininho Ou fazer mais grosso Aí vocês vão escolher Tá? Bora lá meu povo Bora lá que A gente tem que ficar rico E ficar rico juntos Olha só As principais ideias Deste livro Os ricos Não trabalham por dinheiro Mas seu dinheiro Trabalha pra eles Como é que isso funciona? A primeira pergunta Que eu fiz foi isso Como é que isso funciona Hein gente? Eles não trabalham por dinheiro Mas o dinheiro Trabalha pra eles Nós vamos entender isso A educação financeira É essencial Tá boa a voz? Valeu pessoal Muito obrigada Ela fica mais grossona Fica legal pra vocês Ouvirem aí né Valeu A educação financeira É essencial Educação financeira Ele fala no livro O seguinte Nós não aprendemos isso Prova disso É que adolescentes Do ensino médio Não é o pessoal Que tem cartão de crédito Que os pais dão Estouram todo mês Aí ele diz Criamos adolescentes E jovens Assim Temos adultos Despreparados financeiramente Enfiando os pés Pelas mãos E sendo extremamente Infelizes Em suas vidas financeiras Já há uma discussão Em colocar Educação financeira Dentro de salas de aula O que seria Muito importante Ah Além da educação financeira Na minha opinião Teria que ter também Inteligência emocional Imagina educação financeira Com inteligência emocional Dentro de sala de aula Teríamos adultos E jovens Muito mais diferenciados Com relação ao dinheiro E com relação Às suas potencialidades As duas juntas A gente iria arrebentar Gente Sua profissão E seu negócio São elementos distintos Você sabia disso? Vou te explicar Trabalho para aprender E se desenvolver Não por dinheiro Hum Tá Nós já conversamos Sobre isso semana passada Como assim? Que eu não vou trabalhar Para o dinheiro Eu preciso de dinheiro Para comer Eu preciso de dinheiro Para viver Para pagar minhas contas Fica aí essa Interrogação Para a gente conversar Já já Os ricos Inventam dinheiro Sabe aquela frase Que os nossos pais Falam Ou falavam Ou falam até hoje? Dinheiro não dá Em árvore É Isso é uma crença limitante Tá gente? Vou falar sobre isso também Como assim os ricos Inventam dinheiro? Então o dinheiro Dá em árvore Para ricos? Bom De acordo com o autor Com os autores Os ricos Conseguem inventar Uma forma De ganhar dinheiro Como Lili? Vamos começar Olha aí Samuel Vamos falar sobre isso Agora Fuja dessa rotina Que chama Corrida dos ratos Fuja dessa rotina De trabalho sem fim Tá? E que não traz benefício Para quem está se esforçando Eu até anotei Algumas coisas aqui Esse trabalho sem fim Por que é que a gente Fica nesse trabalho sem fim? Porque nós temos medo Do julgamento social E é tão casado Com isso Que ontem Eu conversando Batendo um papo Com um amigo Tomando um vinho Tentando dar uma relaxada Depois do treinamento Eu estava conversando Com ele Eu estava sentindo Uma coisa estranha Falei Cara Tem alguma coisa errada Por que eu estou com Esse sentimentozinho aqui Eu já consigo trabalhar aqui Minhas emoções Meus sentimentos E eu falei Cara Eu entendi Eu estou trabalhando demais Eu estou trabalhando demais Eu não estou tendo tempo Para muitas coisas Estou deixando de Passar o orçamento De ser estrategista E Quando eu não estou fazendo isso Por exemplo Eu tiro um dia Para home office Para fazer Passar o orçamento Conversar com as pessoas Ligar para pessoas novas Fazer novos projetos Quando eu não estou Na rua Correndo Subindo Descendo rua Cinco reuniões Dez coisas Eu me sinto mal Mas não me sinto mal Por mim Eu me sinto mal Por causa do julgamento social O que as pessoas vão achar? Quer dizer que eu não estou fazendo nada Esse é o julgamento social Que a gente tem que mudar A nossa cabeça E aí caiu a ficha Eu falei Entendi Vou trazer para o consciente Não tem problema nenhum Eu só trabalhar quatro horas por dia E os outros O restante Eu estudar Eu buscar amigos para conversar Eu assistir bons filmes Ler bons livros Qual é o problema disso? Por que eu tenho que ficar nessa corrida? Ele diz Fuja dessa rotina de trabalho Que não traz benefício nenhum Você acorda pela manhã Você só enriquece as pessoas O governo Você enriquece seus chefes E você não Essa corrida dos ratos Ele diz Ou você para de se preocupar Com o que o outro está achando de você E vai buscar alguma coisa Que te dê retorno Ou você vai continuar sendo infeliz Infeliz profissionalmente Infeliz financeiramente Ficou claro o que é a corrida dos ratos Para vocês, gente? É, sempre alguém vai ficar com mais, né? E aí você fica preocupado Pô, eu não posso Ah, eu falei muito do princípio de Pareto Vários livros que a gente tem feito aqui Na Voito Fala sobre o 80 a 20, né? Você gastar 80% Você ter 80% Gastando 20% do seu tempo Não é o contrário 80% do seu tempo Para conquistar 20% do que você precisa É, 80% do que você precisa Tem que vir só de 20% do seu tempo gasto Ou do seu investimento financeiro Presta atenção nisso Vamos lá Ganância em medo Adorei falar sobre isso Pessoas com pouco conhecimento financeiro São mais suscetíveis A permitir que as emoções guiem suas tomadas de decisão Por isso a importância do mindset Por isso que a importância da cabeça boa De você ter uma visão Um controle emocional Ele fala o seguinte Ganância em medo Ganância Quando você tem Você tem a ganância Ele dá um exemplo do carro Né? Você ganhou um aumento E aí você vai lá e compra um carro Isso é a ganância Eu quero ter um carro novo Né? Só que você se esquece de observar Que esse carro vai te trazer Muito mais É... Gasto Do que benefício Seguro Aumentou não sei o que Aumentou a prestação Mas essa é a visão que nós temos hoje Ganhar um aumento Compra um carro Ganhar um aumento Compra um celular novo Né? E aí ele fala o seguinte Quando nós temos medo É que quando nós não temos Nós ficamos também na inércia A gente não faz nada Então aqui ó O medo Medo de investir no mercado Né? Se eu não tenho dinheiro Eu tenho medo de investir E ficar sem Quando eu tenho dinheiro Eu compro um carro Aí eu fico sem dinheiro Porque eu acabei investindo em outra coisa Ele fala o seguinte Matamos o medo E a ganância Com conhecimento Quando eu conheço O que eu posso investir no mercado Que eu ganhei aquele aumento de salário Que eu posso colocar em qualquer fundo Ou um fundo X Ou um fundo Y Comprar uma moeda Enfim Fazer alguma coisa Pra investir esse meu dinheiro Ou começar a criar meu negócio Em vez de ficar Na corrida dos ratos Com esse aumento Eu guardo e crio meu negócio Quando eu conheço O que eu tenho Quando eu conheço o dinheiro Que eu tenho Ele fala Você não vai ser nem ganancioso E nem vai ter medo Você vai poder investir Porque você sabe Onde você vai investir E você não vai querer Comprar coisas Né? É... Porque você já sabe Que o melhor caminho Não é esse Pessoal Participação Bora lá Eu gosto de conversar Mesmo com essa vozinha Que meio fraquinha Eu gosto de bater papo Mais um ponto importante É... A importância Da educação financeira A falta de conhecimento Financeiro Forma adultos Que não sabem Tomar decisões Sabe as decisões Tá? Quando se trata Da questão financeira Foi o que eu disse Gente Falta de treinamento Na infância Cria adultos Tá? Que só vivem da emoção Ou do medo Ou da ganância São adultos que dizem Eu preciso ganhar Muito dinheiro Como? Não sei Não sai Aí fica na inércia Fica na inércia Tudo que ganha Gasta, gasta, gasta Ou Não gasta, não gasta Não gasta Mas deixe o dinheiro Em qualquer lugar E aí, ó Uma hora ou outra Cadê esse dinheiro Pra onde ele vai? Tá? A ideia desse livro É que a gente perceba Que não há necessidade De você ter Bilhões Ou milhões Ou mil Pra você começar A pensar Em guardar dinheiro Tá? Então ele fala Educação financeira Tenha educação financeira Vai Procure Falta de planejamento Leva você a não ter nada A capacitação Pelo menos Te auxilia A guiar e seguir O melhor caminho É dinheiro Lili Fala de crenças limitantes Rapidinho Vou falar Quais são as crenças limitantes Que nós temos Com relação ao dinheiro? Tudo A PNL diz que Tudo que a gente ouve A gente filtra Você fica filtrado Com aquilo ali Aquilo pode tornar Uma crença possibilitante Ou uma crença limitante Na maioria das vezes A gente ouve Talvez O pai rico Ele não fala isso Pro filho Talvez o pai pobre Vou falar da minha Realidade Dinheiro nasce em árvore Você tem que trabalhar duro Pra se conquistar alguma coisa Você tem que estudar Se formar E arrumar um emprego É assim que nós aprendemos Nós não aprendemos Que a gente pode Por exemplo Investir dinheiro Desde pequeno Desde jovem Nós não aprendemos Que nós podemos Empreender Isso é crença limitante E isso Fica no nosso inconsciente Trabalhando contra a gente O tempo todo O tempo todo A gente fica Vivendo Com essas crenças limitantes Eu preciso morrer De trabalhar Pra ter alguma coisa E sabe o que é mais interessante Que eu quero que você pense aí? Quantas vezes Em qualquer conversa Você sempre tá nesse Sai isso da sua boca E aí, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o trabalho? Ah, tá bom, né? Mas ganhando pouco Ah, mas é assim mesmo Pra gente ter alguma coisa A gente tem que trabalhar muito Tem que sofrer Isso é crença limitante Você não precisa trabalhar muito Nem sofrer pra isso O livro diz mais ou menos isso Eu estou dizendo a partir da PNL E eu estou dizendo isso Porque eu preciso dizer isso pra mim Lili, tudo bem Eu trabalhava 12 horas 14 horas 16 horas por dia E aquilo pra mim era Pô, eu sou demais Porque eu trabalho demais Eu posso ser demais Trabalhando menos Tem um livro que a gente A gente vai até fazer aqui Mas já tá com Já tem, eu acho, o pocket dele Trabalhei 4 horas Já tem, né? Trabalhei 4 horas, né? Tem o vídeo, inclusive, do Tiago Tiago, ó Trabalhei 4 horas É o vídeo do Tiago Você já encontra o pocketbook Com o resumo e o livro O resumo e o vídeo do Tiago Explicando, comentando sobre este livro Como que eu consigo trabalhar Apenas 4 horas? Veja no livro Vamos lá, tem mais um comentário aqui Monique É verdade, Lili Uma base boa na infância Forma pessoas com mindset de crescimento Sempre Sempre, Monique Sempre, sempre, sempre É na infância Que se você coloca crenças que limitam Elas vão continuar no adulto limitante lá na frente Isso é programação neolinguística, neurociência Fala claro isso Se você fala pro teu filho Pode gastar Ou se você trabalha com ele Com a emoção de que Pra ele ter alguma coisa com você Ser um bom menino Ele vai sempre ganhando, ganhando, ganhando Sem nada em troca Isso também é crença limitante É na infância Alguns países De acordo com o autor Já estão trabalhando a educação financeira Dentro de sala de aula É uma disciplina mesmo Pra que as crianças comecem a aprender Como usar o dinheiro a seu favor E não se tornarem adultos endividados Adultos que sofrem demais Adultos que vivem à beira do desespero Ou porque não tem Ou porque quer ter E não sabe como Faz sentido pra vocês? Então vamos lá Os fundamentos da riqueza A jornada para o enriquecimento Enriquecimento Consiste na avaliação de suas finanças Criação de metas pessoais E buscas pelo conhecimento Eu falei É busca É conhecimento É conhecimento É conhecimento É conhecimento das suas vontades Dos seus desejos Quantas vezes você já parou pra pensar O que você quer ter? E o que você tem? E quantas vezes você fez? A gente chama em PNL De ponte ao futuro Eu estou aqui Quando eu olho Na minha ponte ao futuro Faço uma ponte Onde eu quero chegar Como eu vou estar ali? Já parou pra pensar Como você vai estar daqui Um mês? Ai, credo Isso é muito ruim Eu deixo a vida me levar A vida leva eu Você é louco Eu também deixo a vida me levar A vida leva eu Eu também deixo Porque eu acredito No poder do agora De como somos importantes agora Do que fazemos agora O que vai nos dar lá na frente Mas eu faço com foco O que eu estou fazendo hoje Tem foco no meu futuro Onde eu quero estar daqui uma semana É fazendo mais palestras É fazendo mais consultoria É tendo mais tranquilidade De onde eu quero estar daqui um mês Com tranquilidade Pra trabalhar quatro dias na semana O restante é fazer os cursos Que eu tenho o maior sonho de fazer Que são cursos de três, quatro, cinco, seis, sete dias Que eu não consigo fazer ainda Não é você parar de... O agora a gente tem que viver Com a certeza De que ele nos ajuda lá na frente E quando eu sei o que eu quero lá na frente Fica muito mais fácil Então é Avaliar suas finanças Criar suas metas E buscar pelo conhecimento Quando eu não sei pra onde ir Qualquer caminho serve É do livro Alice no País das Maravilhas Um livro feito por um autor Que era profissional em lógica Aprenda a correr risco Qualquer pessoa bem sucedida financeiramente Chegou a esse nível Ao gerenciar os riscos Não apenas ter medo dele Gosto demais Quando eu falo desse correr risco Gosto muito Por quê? Primeiro nós temos medo De entrar no mercado de ações, né? E aí diz o seguinte Quanto maior o potencial de retorno Maior são suas chances Mas também a maior é sua chance De você ter o quê? De você correr risco Como é, Lili? Que eu Gerencio Os meus riscos Com conhecimento Só Simples e fácil Eu quero investir em tal ação Em tal commodities Ele fala o seguinte Você quer investir nisso? Você quer gerenciar as possibilidades de risco? Conheça Tenha pessoas que te auxiliem Pra chegar até ali E entenda Se você correr o risco E alguma coisa acontecer Não tem problema nenhum Você diversificou As suas fontes Você sabe Aonde tá Mas se você ganhar Você também ganha bem É o que eu falo, né? Ah, Lili Me perguntaram Ah, eu tenho medo do novo Na nossa última live Falei, cara Por que ter medo do novo? Você tá no velho Você tá aqui parado O máximo que pode acontecer É você se apaixonar pelo novo Uai, como assim, Lili? Uai, você não o conhece Já tem medo dele Se você conhecer ele E se apaixonar Que ótimo Se você tiver medo E não gostar Tá no mesmo preço Eu já tinha isso É o que ele fala No correr risco Vai Vai Invista Faça Se não der certo Ok Você já não tinha aquilo Mas se der certo Parabéns Então aprenda A gerenciar esses riscos Mas, Lili Se acontecer alguma coisa Eu perder a grana E não deu certo E tal, tal, tal O que eu faço? Eu vou ficar desmotivado Aí ele fala Motive-se o tempo todo Você precisa se manter Sempre motivado Pra não desistir Mediante aos desafios Ele fala o seguinte Faz uma lista Com o que você quer E o que você não quer Puto, investi Meu Deus Deu risco Deu Caiu Não, não deu certo As minhas ações não cresceram A empresa que eu comprei Ações caíram Tal E desmotivei Vou parar de mexer com isso Vou ficar pagando ali Minhas coisinhas mesmo Ganhando meu salariozinho mesmo Aí ele fala o seguinte Senta e faça uma lista O que que você quer? Ah, eu quero isso Eu quero isso Eu quero O que que você não quer? Ah, eu não quero passar aperto Eu não quero ficar endividado Não sei o que Bom O que eu quero dar pra alcançar Com o que eu tô fazendo E deixar O que eu não quero pra trás Dá Vai te motivar Vai te motivar a continuar fazendo Outra coisa que ele fala E parece incongruente Ele mesmo fala isso Olha, eu vou dar uma dica E parece que é incongruente Pra você se manter motivado Peraí, gente Eu passei Passei, né? Desculpa, tá? Pra você se manter motivado Ele diz o seguinte Gaste Com você primeiro Antes de pagar as suas despesas Aí ele fala Parece que eu tô ensinando você A não dar prioridade As coisas que você tem Que são as prioridades Né? Que é pagar conta Pagar água Pagar luz Pagar aluguel Telefone Escola dos meninos Ele diz Não, a prioridade é você Gaste dinheiro com você Ele fala assim, ó Quando você gasta Antes com você Antes de pagar as contas Você consegue ver O que você tem Pra pagar as suas contas E o que você deu Pra você mesmo Tá? A outra dica é Ler Ouvir Falar Conversar Perceber Analisar Estudar Pessoas de sucesso Saber como elas chegaram Aonde elas chegaram Se elas chegaram naquele lugar Como elas chegaram Caindo, levantando Ouvindo essas experiências Tá? Mais um princípio Os perigos da personalidade Esse é sensacional também Olha só Segundo ele Algumas falhas de personalidade Podem ameaçar o seu patrimônio As principais são A preguiça E a arrogância Lili A preguiça de ficar em casa Sem fazer nada Pode ser essa também Mas o exemplo que ele dá Eu adorei Ele fala o seguinte Pense no executivo Que trabalha 60 horas por dia E começou a deixar A sua família De lado Com preguiça De resolver a situação De sentar Conversar De ir pro diálogo Pra comunicação assertiva O que ele faz? Ele se isola Dentro Do escritório Piorando ainda mais A sua situação No final das contas A preguiça De resolver uma situação Se torna O que se torna? Um divórcio Se tornando um divórcio Ele já fica deprimido Fica cansado E também fica sem dinheiro A preguiça De resolver O que você tem que resolver Pra evitar Que você tenha Maior gastos É o que te leva Que é essa Personalidade do perigo Você já começou a investir Você já Tá administrando Os riscos Você já tá motivado Mas aí você chega Com a sua personalidade Da preguiça De não resolver As situações Que podem atrapalhar No seu dinheiro Lá na frente Inclusive É claro As situações familiares Não só pelo dinheiro Mas aí uma saúde Financeira legal Também depende De uma saúde Familiar bacana Aí ele fala Da ganância O que é a ganância Desculpa É Fala da arrogância Ele fala o seguinte Ignorância Misturada ao ego É a explosão Da arrogância Que faz com que você Vai Cair Qual que é a personalidade Arrogante Gente Primeiro é a falta De conhecimento Que aí quando você Não tem o conhecimento Mistura com o ego Que você não admite Que você falhou Aquele ego Que fala Eu nunca falho E você não tem Conhecimento daquilo Vai te levar A Se você já tem Perder Se você não tem Não chegar Ele dá o exemplo O seguinte Você arruma um cara Um investidor Uma pessoa pra te ajudar Um consultor E esse consultor É É um cara Que só Inflama teu ego Não Nós vamos ficar rico Junto Que não sei o que Como você não tem Muito conhecimento O cara te Engambela Vai no chavecão O que que acontece Seu ego De que eu sou o cara Encontrei um cara Não percebe Que aquele cara Tá mentindo E sendo arrogante Pra você Porque você também É arrogante No final das contas Ele acaba Te colocando Numa furada De novo Quem tem conhecimento Não é ignorante É claro Não deixa o ego Falar mais alto E quando errar Admite que errou E procura ajuda Mais um ponto Pra gente seguir aqui Gente Ativos e passivos Qual que é a diferença Do ativos e passivos Ativos geram riqueza Passivos tiram dinheiro De você Ativos que são os ativos Ele diz o seguinte Ativos são moedas Câmbios Títulos públicos Enfim O dinheiro trabalhando Pra você Passivo é aquela pessoa Que acha que vai financiar Um apartamento E vai investir o dinheiro Eu tenho um colega Aqui da cidade Que eu gosto muito Até trabalhei Eles foram nossos clientes Lá na TV E eu fiquei encantada Com o jeito que eles trabalham O pessoal da Futuro Invest Rodrigo E uma vez eu falei assim Ah Rodrigo Eu quero comprar um apartamento O que você acha Ele falou assim Lili Se você tiver 100 mil Pra comprar um apartamento Você não vai conseguir comprar Você vai fazer dívida Né Você vai ter que financiar O restante A minha sugestão Pra você É que você pegue Esse 100 mil Invista em alguma coisa Moeda Título Câmbio Enfim Que vai te dar um retorno Que você vai até conseguir Um valor Pra você continuar pagando Seu aluguel E o dinheiro vai continuar Correndo lá Eu falei Cara Se a gente não comprar Um apartamento E pra eu Pra eu Continuar no aluguel Lili Se você tiver Meio milhão E você investir Meio milhão Em alguns Você vai ter retorno Que você não precisa Comprar Um apartamento Você vai ter retorno Que você consegue pagar O aluguel Me dá ter grana Então é isso Que eles querem Que você pense Dinheiro trabalhando Pra você Então você acha Que vai comprar um apartamento Tô investindo Meu dinheiro Aí você tá Deixando A longo prazo Uma prestação Que você muitas vezes Vai ter muito mais despesa Do que você vai ter Retorno financeiro É o que ele diz O que é ativo O que é passivo Entenda o que é E comece a investir Nisso daí Profissão versus negócio É o nosso último ponto Sua profissão Paga suas contas Mas o seu negócio Que vai te fazer rico Eu sou jornalista Minha profissão então Eu posso pegar Alguns frilas De apresentação Locução Vai pagar O meu aluguel E vai pagar Minhas contas O meu negócio É ser consultora Personal em comunicação E treinadora De alto impacto Paralelamente a isso Eu faço Todo esse trabalho Utilizando a minha profissão De jornalista Escrevendo texto Ajudando pessoas Na internet Enfim E o meu negócio Paga minhas contas E o meu negócio É fazer esse trabalho De consultoria E o dinheiro Entrando e investindo Em outro lugar Ele dá o exemplo Do dentista Que é dentista Paga as contas Todas como dentista Mas resolveu Entrar para o ramo Imobiliário de aluguel Onde ele vai ter um negócio Que vai dar rendimento Para ele Que ele vai poder Investir cada vez mais Segundo o autor Inicialmente O nosso trabalho Custeia o nosso negócio Depois O nosso negócio Começa a andar Sozinho Bom Certo Mas como eu posso Aplicar isso na minha vida Busque capacitação Capacite-se Faça cursos Leia livros E artigos Sobre investimentos Procure sobre a história De pessoas ricas E bem sucedidas Para saber como elas Ultrapassaram as dificuldades Enfrentadas E triunfaram É importante também Que você mantenha O controle De suas finanças pessoais Com informações E detalhes Sobre suas receitas E despesas mensais No nosso pocketbook Lá no nosso blog Tem até uma planilhazinha Disponível para você Para você olhar Como fazer Essas despesas E receitas Nossas considerações Finais para você A gente já está Terminando A ideia Crie um network Valioso Para te ajudar Na sua caminhada Pelo conhecimento financeiro Procure pessoas Para te ajudar Consultores para te ajudar Participe de palestras Leve na sua empresa Leve na sua empresa Consultores Profissionais de finanças Para falar com seus funcionários Eles precisam aprender Se motivar Para continuar Com seus esforços Para conquistar Independência financeira Mesmo diante As adversidades Então tenha motivação Não só Para a questão financeira Mas para a vida A automotivação É o segredo do sucesso Na minha opinião Tomar decisões racionais E não ser escravo Das suas emoções Do medo ou da ganância Nem da preguiça Nem da arrogância Em relação As questões financeiras Então observa Se eu tenho conhecimento É muito mais fácil Para eu agir Então a base de tudo Busca o conhecimento Para você ter segurança Bom Presentinho para você Um curso gratuito De fundamentos essenciais Da gestão financeira Com a Cintia Antunes Está disponível No nosso site No nosso blog Para você que está Na nossa plataforma Também está disponível Você pode Entrar lá Gratuitamente Os fundamentos essenciais Da gestão financeira Que casam muito Com o que nós Conversamos hoje Certo pessoal? É um tema mais Fechadinho A gente tem uma crença Muito grande De falar sobre dinheiro Né? Porque a gente Começa a falar de dinheiro As pessoas começam a falar Pô, vai tudo doido Dinheiro não trabalha Para a gente não Dinheiro não nasce em árvore Dinheiro não sei o que Ai eu não vou ficar pensando nisso Não que eu tenho que viver Minha vida Ai a gente vai para um monte De lugar comum Mas quem nos assistiu hoje Eu tenho certeza Que aprendeu alguma coisa Sabe por quê? Porque eu aprendi E muito Aquela agoniazinha Que eu contei para vocês No início É exatamente isso Primeiro as minhas crenças Com relação ao que Que é trabalhar Porque eu também fico assim Esse cara é louco Esse Robert Ele tem 80 milhões Que estão falando Essas bobaquias para nós O Flávio Augusto também É um doido Você é louco? O cara já tem 50 milhões O que é que encheu Na minha cabeça? Isso é crença limitante Se o cara está contando E ele é um dos maiores do mundo Ele não tirou De trás da orelha Ele é assim à toa Não é para o bufe Tá? Muito obrigada a todos vocês Só lembrando Nós já temos vários Pockets legais Com vídeo Com áudio Com texto Vai lá gente Se torne um aluno premium Da Voito E tenha acesso a tudo isso Na nossa plataforma Muito obrigada Uma excelente semana para vocês E a gente se encontra Segunda-feira Tchau, tchau Tchau Tchau